Olá! Começa agora o Inova, programa da TV Campus em parceria com a Agitech. No episódio de hoje vamos conhecer a Zayt, startup que usa da inteligência artificial para o agronegócio e é incubada aqui na UFSM. Quem fala sobre a temática é Renan Buki Pardinho, QSO e fundador da Zayt. Olá, Renan, tudo bem? Seja bem-vindo ao Inova. Olá, Samara, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria que você definisse o que é a Zayt. Bem, a Zayt já passou por uma série de processos de mudança, mas hoje a gente se define como uma empresa que trabalha com o uso da inteligência artificial para a redução do tempo e a tomada de decisão muito mais rápida. Então hoje o mundo que é baseado em dados, a gente junto com grandes empresas tem desenvolvido novas tecnologias utilizando essas inteligências artificiais para a gente dar essa celeridade necessária para o mercado. Renan, e como surgiu a Zayt? A Zayt, ela surgiu sempre para a gente conseguir entregar mais tempo para o consumidor. Então hoje o tempo é uma moeda, digamos assim, que não se compra, não se vende, você não consegue adquirir. Então, tanto é que o nome da Zayt, Zayt em alemão significa tempo. Nesse significado que a gente surgiu com a ideia de dar celeridade às coisas. Um exemplo que a gente pode citar, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, é que a erva mate produzida aqui, ela é exportada para o Uruguai. Esse processo de exportação, a erva fica parada às vezes na alfândega esperando uma análise química. E essa análise às vezes demora de 5 a 10 dias. E enquanto essa análise não sai, essa carga não pode ser dispensada e levada ao comércio. Então, esse tipo de situação onde a celeridade conta e é significativa para os recursos financeiros e celeridade no processo, é onde a Zayt atua, para monitoramento de processo e conseguir dar celeridade às coisas. Você mencionou que a Zayt surgiu depois de um processo de pesquisa, de doutorado. Qual a importância da pesquisa, tanto para a formação da empresa, quanto para a empresa hoje? Eu acho que a pesquisa, que a gente chama de pesquisa de base, ela é extremamente importante. Essa pesquisa de base que hoje a Universidade Federal faz, ela propicia o lançamento de novas tecnologias que surgem através de startups, empresas ou até mesmo patentes desenvolvidas pela UFSM, por exemplo. Então, a pesquisa de base sendo incentivada e financiada por órgão público ou privado, ela é de suma importância. Então, para a Zayt, a gente pega esse conhecimento que nós adquirimos durante o nosso processo de aprendizado, durante o mestrado, doutorado, e a gente tenta levar isso para uma necessidade do mercado. Então, a Zayt hoje, ela não escolhe onde ela atua, é o mercado que direciona. Então, a gente tem trabalhado com várias tecnologias que já estão disponíveis há muito tempo na ciência, porém o mercado desconhece, porque às vezes falta um pouco de comunicação entre mercado e academia. Uma das questões que vocês informam no site de vocês é que a tecnologia dentro da Zayt é utilizada para fazer com que o cliente economize tempo e invista melhor os seus recursos. Gostaria que você comentasse qual é essa tecnologia e de que forma ela é utilizada. Hoje a gente utiliza várias tecnologias, mas em resumo, sempre é uma tecnologia onde ela capta um dado a campo. Com esse dado, a gente monta o nosso banco de dados e, através de uma inteligência artificial, nós conseguimos dar a melhor decisão para o cliente. Então, hoje a gente utiliza um sensor de infravermelho, que eu posso citar. Utilizamos também uma patente desenvolvida aqui pela Universidade Federal de Santa Maria, a qual é concessionada a uma empresa parceira Alphitec. E também utilizamos sensores que já estão disponíveis no mercado, os que a gente chama de hardware. Então, a gente usa dessas ferramentas para captar novos dados e, a partir desses dados, gerar as inteligências que são necessárias para o mercado. Um dos focos da empresa é no agronegócio e com o desenvolvimento de tecnologias portáteis que podem ser usadas para soja, bioinsumos, potássio e leite. Você pode explicar rapidamente como funciona esse caminho dessas tecnologias, da produção delas até o uso no campo? Claro, claro, Samara. Essa é uma questão também importante para a gente saber que, quando a gente fala de agronegócio, ele é totalmente diferente de qualquer outro nicho que a gente tem no mundo. Por quê? Porque, por exemplo, se eu vou trabalhar com a cultura da soja, ela é plantada uma vez no ano. Então, para eu testar uma tecnologia nessa área, por exemplo, eu testo uma vez no ano. Então, se eu perder o time, eu não perco um mês, uma semana, duas, eu estou perdendo um ano. Então, o agronegócio por si só, ele tem um tempo totalmente diferente para o desenvolvimento de novas tecnologias. Por isso que o agro, somente agora, no meu ponto de vista, está com uma disrupção muito grande de inserção de novas tecnologias. Enquanto que em outros setores, já não. A gente já viu, por exemplo, delivery de comida, entre outras coisas que deu uma mudança muito grande até na sociedade. o Uber, por exemplo, a gente pode citar. Então, o processo para o desenvolvimento dessas tecnologias consiste em a gente ter o nosso saber, que a gente adquiriu durante o processo dentro da academia, e em conversa com o mercado. Porque também não adianta nós, como empresa, olha, pensei numa solução, acho que faz sentido. E, às vezes, isso não é bem verdade. Então, a gente consulta o mercado, o mercado entendendo produtores, parceiros, olha, essa solução faz sentido, aí a gente começa o desenvolvimento. E esse desenvolvimento, ele é normalmente conciliado com uma grande empresa, para que a gente consiga dar celeridade e capilaridade, porque o Brasil é um país continental. Então, uma tecnologia que serve para o Rio Grande do Sul, por exemplo, ela também serve para o Mato Grosso, também serve para o Maranhão. Então, esse processo de capilaridade, normalmente, empresas nascentes não têm. Então, é através das parcerias com grandes empresas que a gente consegue dar essa celeridade. Uma das tecnologias desenvolvidas pela Zaitianira, que já está presente ao redor do Brasil, e tem um reconhecimento. Eu gostaria que você explicasse o que é essa tecnologia e qual a importância dela. Claro, claro. A Nira, ela surgiu dessa ideia, de parcerias e entender o que o mercado está pedindo. Não é a Zaiti querer desenvolver algo. Então, uma grande empresa, a Genesis Group, que é a maior empresa de certificação e classificação de grãos do nosso país, nos procurou em 2020, onde eles tinham uma demanda. A necessidade de fazer análise da qualidade da soja. Quando eu falo qualidade, é os teores de proteína e óleo desses grãos. Por quê? Como consumidores, quando nós vamos ao mercado, nós não compramos grãos de soja. Nós compramos o óleo de soja. O produtor que produz a proteína animal, para que nós podemos comer o nosso bife, a carne de porco, carne de frango, ele compra a ração. E a ração é produzida a partir do farelo de soja. Então, toda a cadeia alimentícia, ela é sustentada, em suma, por uma base da cadeia de soja. Quando a gente consegue fazer essa análise a campo dos teores de proteína e óleo, a gente consegue, talvez, entregar ao consumidor um alimento de maior qualidade e também para as indústrias, aumento na sua produtividade. Há relatos, a gente conversando com especialistas, de que se eu aumentar 1% no teor de proteína nos grãos de soja que entram na fábrica, eles podem ter um aumento de produtividade de 5% a 10% de farelo de soja. Então, simplesmente, não implica em aumento de custo para a indústria. É só ela saber a matéria-prima que está entrando se é de maior ou menor qualidade. Ela aumenta a sua produtividade. E com essa eficiência que a indústria possa ter, através dos níveis de proteína e óleo e a matéria-prima de qualidade entrando, é onde a NIR atua. Então, a gente tem um sensor portátil, um dispositivo e uma plataforma onde a campo a gente consegue fazer as análises dos teores de proteína e óleo nos grãos de soja em menos de 10 minutos. E isso sem ter conexão com a internet e energia elétrica, que é o que o nosso agro é. Então, quando eu vou no meio do campo, às vezes não tem conexão com a internet. Então, a gente já pensou nessa funcionalidade. E através disso, os resultados são enviados para uma nuvem e fica armazenado nas nossas plataformas e o cliente pode ter o acesso para que ele consiga saber aonde que estão as sojas de melhor qualidade e assim trazer para dentro da sua fábrica. A ZEIT já teve alguns reconhecimentos como o Prêmio Futuro da Terra, o edital do Doutor Empreendedor, além de ter parcerias com grandes empresas, como você já comentou. Eu gostaria de entender qual a importância desse reconhecimento para a empresa. Eu acho que não só para a empresa, mas principalmente para o ecossistema de Santa Maria e principalmente da Universidade Federal de Santa Maria. Quando eu falo disso, eu falo do parque tecnológico e a incubadora Pulsar. Por quê? A ZEIT conseguiu trazer essas novas tecnologias para o mercado devido ao apoio que recebeu do parque tecnológico e da incubadora. A empresa nascente é que nem uma criança que precisa de um cuidado todo específico. Então, a incubadora nos fornecendo conhecimentos que a gente não obtém na academia ajudou em muito a dar uma alavanca e um crescimento mais rápido para a empresa nesse sentido de desenvolvimento de tecnologia e inserção dentro do mercado. Então, esses prêmios, ele, óbvio, é da ZEIT, da nossa equipe. E isso, eu falo, não é um prêmio que eu estou aqui como o Renan, mas sim da nossa equipe que conseguiu conquistar, mas principalmente para o ecossistema. Porque esse reconhecimento mostra o quão forte o nosso ecossistema tem sido para o desenvolvimento de tecnologias e startups. Bom, por último, gostaria de entender quais são os passos futuros e os planos futuros da empresa. Bem, Samara, atualmente a ZEIT está no processo de expansão e aumento de time. Nós fomos contemplados, como tu mencionou, para o edital Doutor Empreendedor e mais recentemente também pelo edital da FINEP para o desenvolvimento de uma inteligência artificial para análise da qualidade de bioinsumos a campo. É um edital onde foi um resultado preliminar, vai sair agora no início de outubro o resultado final, mas é um recurso extremamente importante para o nosso crescimento e desenvolvimento para a inserção de novas tecnologias. Então, a gente está em uma fase de expansão e aderência a maiores mercados do Brasil. Então, a gente está, por exemplo, com a Nira, atuando no Mato Grosso, Maranhão, Tocantins, Bahia, Paraná. Então, a gente quer, aos poucos, aumentar o nosso time e também expandir para outros mercados. Muito obrigada, Renan, pela tua presença aqui no Inova. Foi muito bom conhecer um pouco mais sobre a Zaid. Muito obrigado a você, Samara. É um prazer enorme estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do que a gente já tem feito pelo Brasil afora. Este foi o Inova, programa da TV Campus, em parceria com a Agitec. Você pode rever este e outros episódios no nosso canal do YouTube ou no Farol. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho